7 horas 36 minutos de volta com o Manhã no Ar. E o programa de estágio remunerado da Prefeitura de Manaus vai abrir mais de 200 vagas de estágio nas secretarias municipais. Sobre esse assunto eu converso agora com a Téa Morel. Olá Téa, quem é que pode se inscrever e onde é feita essa inscrição? Bem Adriane, olha só, são dois tipos de vagas diferentes para dois tipos de estudantes diferentes, né? As vagas que são voltadas para o ensino médio tem uma bolsa, remuneração, né? Que é de 300 reais. Para quem já está fazendo a graduação pode se inscrever para uma das vagas de ensino superior e aí a remuneração é de cerca de 600 reais. Hoje em dia, a Prefeitura de Manaus, ela tem 1.781 estagiários, mas precisa completar esse quadro e portanto estão faltando 291 estagiários. São 291 vagas, o que dá inclusive, Adriane, quase 300 vagas disponíveis tanto para esses alunos de ensino médio quanto da graduação. No caso da graduação, você vai fazer um estágio relativo, você tem que procurar uma vaga relativa àquele curso, né? Que você está fazendo na universidade. No caso do ensino médio, tem algumas áreas bem interessantes, como por exemplo, informática, comunicação e linguagem, legislação e gestão de pessoas. Aquele aluno do ensino médio ainda está em formação, não sabe muito bem o que ele vai fazer quando ele for cursar um ensino superior, mas essa experiência com certeza é uma experiência que ajuda em qualquer tipo de curso. E aí você me perguntou sobre a seleção. Veja bem, a Prefeitura de Manaus credenciou três institutos, três instituições diferentes que estão aptas a fazer a seleção desses estagiários. Os endereços eletrônicos estão aparecendo aí na tela, mas eu já adianto para vocês que esse www.ciee.org.br é do Centro de Integração Empresa Escola, tem também aí o do IEL Amazonas, que é o Instituto Evaldo Lodi, que também está fazendo essa seleção, e tem do Instituto Trimonte de Desenvolvimento. Esses três institutos, o Trimonte, o Evaldo Lodi e o CIE, estão recebendo essas inscrições para esses estagiários. Essas inscrições são online. Em geral, você tem que fazer aí o preenchimento de uma ficha dentro do site, você vai colocar os seus dados enquanto estagiário, enquanto uma pessoa que está tentando conseguir uma vaga de trabalho, no caso de quem está no nível superior, principalmente a área de atuação, dentro do cadastro de cada um dos sites, são cadastros diferentes e a partir daí o seu currículo já está nos três institutos. Não vai servir somente para a seleção da Prefeitura, vai servir também para outras seleções que esses institutos sejam chamados para fazer. Além do que, não vai servir só para essas 291 vagas. A gente sabe que os estágios têm um tempo fixo de cumprimento, você não pode ficar muito tempo na empresa e, portanto, na medida que as outras vagas vão abrindo dentro da administração municipal, se o seu currículo estiver cadastrado nos institutos, com certeza ele vai aparecer e você pode ser selecionado em um outro momento. Uma coisa muito interessante também, o que eu faria pelo menos? Eu, se estivesse procurando uma vaga de emprego, eu entraria no cadastro dos três, porque, às vezes, uma empresa procura um instituto, procura o Evaldo Lodi ou procura o Trimonte, não procura necessariamente os três, né? Então, eu entraria e aproveitaria essa oportunidade para fazer cadastro nos três e já deixaria as minhas informações ali disponíveis para o mercado de trabalho. Ok, Teia, muito obrigada pelas informações. E o mundo moderno e a correria do dia a dia nos fazem cada vez mais dependentes das tecnologias, não é mesmo? Mas o problema é que essa dependência provoca danos à nossa saúde, principalmente quando a gente deixa de dormir para ficar ligado no smartphone ou em outros aparelhos que emitem luz. A rotina de Érico é assim. Tanto faz ser dia ou noite, ele está o tempo todo conectado. Na casa dele, os eletrônicos estão sempre à mão. Até porque, por eu ser jornalista, eu tenho que estar sempre informado de tudo. Eu vivo acessando a rede social, vivo conversando com pessoas para ter acesso a notícias, essas coisas assim. E também, como eu gosto de ler muito também, eu gosto de estar informado sempre. O jornalista também gosta de filmes e jogos. E isso faz com que ele esteja constantemente exposto aos aparelhos, não só por motivos profissionais. É, desde criança, assim, eu sempre gostei, principalmente esses da Nintendo. Eu virei fanático mesmo depois de... Eu gostava muito como criança, mas depois de adulto que eu virei fanático, até meu trabalho na faculdade foi sobre isso. Então, eu gosto. Uma situação que é comum entre milhares de pessoas. Para o trabalho ou diversão, é cada vez mais difícil ficar sem esses aparelhos por quase que 24 horas. Eu amanheço o dia, às vezes, vendo vídeo, essas coisas extraordinárias que estão acontecendo aí. Eu fico por dentro de tudo. Também no WhatsApp, Facebook. Já chega duas horas em casa e fica três horas, quatro horas e vai dormir. O problema é que isso pode trazer danos à saúde, principalmente quanto à qualidade do sono. A qualidade do sono, ela sofre interferências de vários fatores. E a luminosidade é um dos fatores que comprometem tanto a sua qualidade quanto a distribuição das suas fases. O especialista explica ainda que a produção da melatonina, o hormônio do sono, começa a partir das sete da noite, justamente o horário em que o Érico mais utiliza os aparelhos. O que acontece é que a luz que os eletrônicos emitem retarda esse processo. Para a gente atingir a plenitude dessa melatonina, a gente tem que ter condições ideais no quarto para que esse sono seja atingido de forma plena e você consiga ter uma real qualidade do sono. O smartphone e os computadores, a luz de LED, ela inibem a produção da melatonina que começa a sua produção por volta das sete horas da noite, atingindo um pico ali que varia de pessoa para pessoa, mas em torno de oito, nove horas da noite. Para amenizar os efeitos negativos, o ideal é evitar usar o aparelho por um certo período antes de ir para a cama. A gente pede e orienta aos pacientes a reduzir a exposição a grandes luminosidades, principalmente da luz azul, da luz branca, pelo menos duas horas antes do horário de dormir, certo? Porque aí eu vou ter condições adequadas para que o corpo produza de forma adequada toda a necessidade de produção de melatonina para induzir teu sono e manter o teu sono. Agora, será que depois dessas orientações, o Érico vai mudar de comportamento? Não, até porque eu procuro compensar. Eu durmo mais no fim de semana ou quando chego do trabalho dou uma cochilada para não faltar. Olha lá! E aí, em Foixor, convida você a participar da campanha ABC da Esperança, Amigos de Bom Coração, uma ação solidária que visa a arrecadação de material escolar para ajudar crianças com deficiência auditiva do Instituto Filipe Smaldoni. E você sabe como pode ajudar? Doando materiais novos ou em bom estado de conservação. Anota aí! Pode ser mochila, caderno, lápis de cor, caneta, lápis, resma de papel e outros. É só deixar sua doação em uma das 11 lojas da InfoStore até o dia 28 de fevereiro. Campanha ABC da Esperança, Amigos do Bom Coração. Com a sua ajuda, vamos dar uma aula de solidariedade e ajudar a escrever o futuro de muitas crianças. Uma ação solidária realizada pela InfoStore. E agora vamos falar de esporte. Vocês lembram do Jajá, o menino indígena que manda muito bem no Ekeboard? Ele vem se preparando para representar o Brasil em um campeonato da modalidade na Argentina no próximo mês. Mas além dos treinos, o pequeno atleta amazonense está precisando de ajuda para os custos com a hospedagem no país vizinho. Da beira do rio, para cima da prancha. É assim que Jair, da etnia carapana, vem conquistando seu espaço no Ekeboard. Tudo começou quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Hoje, com 12, faz manobras radicais que o ajudaram a conquistar vários títulos. E esse garoto ainda pretende ir muito longe. O menino das águas do rio Amazonas agora vai enfrentar as águas da Argentina, em março. Mas para isso, o pai tem corrido atrás para arcar com os custos, que já chegam a 5 mil reais. A gente está em busca de patrocínio, a gente já está divulgando o nome da conta, para quem puder ajudar a gente, para ele viajar, para os custos lá, a hospedagem. Porque a passagem a gente já temos já com ele, eu e ele, né? Agora falta só o custo da hospedagem e alimentação. Enquanto isso, Jair já vem treinando pesado. E as quedas só fazem parte do começo de uma longa história. Eu não fico preocupada, eu não fico chateada. Porque a lancha eu caio, a lancha vai, me pega de novo, eu tento de novo e acerto. A mãe acompanha tudo de perto e fica orgulhosa a cada evolução do filho. Às vezes é difícil, mas quando estamos lá, esquecemos das dificuldades que acabamos passando aqui, né? Só a felicidade de ver ele lá competindo e muitas vezes vencendo. A gente acaba superando tudo, né? Você tem 12 anos de idade, ainda sei que é mais, onde você quer chegar? Quero ir bem longe, quero virar profissional no meu esforço e representar o Amazonas e o Brasil. Valeu! Muito bom, a gente vai ficar na torcida. E se você quiser ajudar, estiver interessado em ajudar o Jajá a encarar esse desafio lá na Argentina, é só entrar em contato com os pais do menino. O telefone é esse aqui, 993-35-3996. 993-35-3996. E ele é um menino muito interessante, muito profissional, olha só as manobras que ele faz. Já ganhou várias competições, ele disputa a nível nacional e internacional como se fosse um adulto e ele pode trazer vários frutos para a gente, né? Então é muito importante que a gente possa ajudá-lo nesse momento lá na Argentina, representar o Amazonas e o Brasil. Então é só entrar em contato com os pais e fazer a sua doação. Você vai ter depois essa matéria disponível no aplicativo Acrítica Play. Além do aplicativo Acrítica Play, pode entrar em contato com a gente através do Facebook para saber como ajudar. E agora o assunto é futebol. Faixe ou penarol? Quem vai vencer o duelo de hoje no encerramento do primeiro turno do Barezão? Sobre esse assunto eu volto a conversar com a Téa Morel, que continua ao vivo com a gente. Oi, Téa, tem algum favorito para esse jogo lá em Itacoatiara? Olha, Adriane, complicado falar em favorito, né? Até porque a gente sabe que jogo, nunca se sabe qual que vai ser o final, né? Esse jogaço deve realmente movimentar o estádio Flora de Mendonça hoje em Itacoatiara a partir de 16 horas. Para não me comprometer, eu vou jogar a pergunta aqui para o Adeilson Albuquerque, né? Que é o nosso comentarista, o apresentador do Barezão aqui na TV Acrítica. Adeilson, pergunta da Adriane, bem capciosa. Quem é que é favorito, né? Faixe ou penarol? É uma pergunta bem difícil. Bom dia para você, Téa. Bom dia, Adriane. Bom dia aos nossos telespectadores. O favorito, realmente, para a gente falar de um favorito, é bem complicado. Até porque nós tivemos um primeiro turno do Campeonato Amazonense bem disputado, né? Essa fórmula de disputa que foi colocada, decidida pelos clubes, oportunizou todos os times a terem umas condições ou condição real de chegar ao título do Campeonato Amazonense. O que pode prevalecer muito na partida de hoje à tarde, lá no estádio Flora de Mendonça, é o fator torcida. A gente traz como exemplo, no último jogo, Manaus e o Penarol, dentro do estádio Flora de Mendonça, uma bela vitória do Penarol por 3x2, mas foi apertado, né? A torcida esteve lá presente, arrumou o time também, incentivou para essa bela vitória e agora o time do Penarol defende o título dentro de casa. Não digo que é o favorito, mas tem uma grande vantagem por jogar dentro de casa, num caldeirão, que é o Flora de Mendonça. A gente não pode esquecer também que o Penarol até agora teve a melhor campanha, né? Teve maior número de vitórias, mas como é que está o facho? Como é que vem o facho para essa partida? Porque tem que vir com gás para enfrentar esses desafios, né? Ah, sem dúvida. O Penarol, assim como o Fast Club, tem um grande treinador, que é o técnico Paulo Morgado. Inclusive, tem um time até aqui com condições de brigar de igual para igual dentro do estádio Flora de Mendonça, diante do Penarol. Um exemplo disso foi na semifinal, no primeiro turno, na fase classificatória, até que o time do Fast Club não foi tão explosivamente, vamos colocar assim, mas fez jus, agarrou as oportunidades que teve e conseguiu garantir vaga na semifinal direto. E na semifinal, diante do Rio Negro, demonstrou que tem se empoderio para conquistar o título. Não é à toa que é chamado de rolo compressor. Venceu o time do Rio Negro por 4 a 1, uma vitória fantástica no estádio Arena da Amazônia. Então, por isso que é muito complicado a gente falar de favorito. Assim como o Penarol tem suas armas, o time do Tricolor de Aço também tem, demonstrou isso diante do Rio Negro. E se esse jogo terminar empatado, o que acontece? Essa final é muito importante porque é a final do primeiro turno. Fala para a gente o que acontece quando o jogo termina empatado, se terminar empatado dessa vez e o que significa essa vitória de primeiro turno. Muito bem, nós não temos pelo regulamento favoritos. Quem leva uma vantagem? A única vantagem é do time do Penarol. Por quê? Porque fez uma melhor campanha no seu grupo. Foram quatro jogos, sendo três vitórias, um empate e dez pontos na fase classificatória. Então, por isso, teve a oportunidade e garantiu a situação de jogar dentro de casa. Porém, não tem aquela questão de quem é que leva uma vantagem assim se terminar em 0x0. Terminou 0x0 ou então qualquer empate, aí é penalidade. Então, cinco cobranças para cada um. Caso todo mundo converta, as equipes convertam suas penalidades, aí vamos ter três cobranças. Aí quem fizer leva o título do primeiro turno. E o detalhe, garante vaga o campeão do primeiro turno na Série D, na Copa Verde e também na Copa do Brasil de 2019, calendário cheíssimo, recheado. Gente, que emoção. Já imaginou essa final? Você já me falou que tem grande vantagem em ganhar o primeiro turno e, a partir do sábado, já começa o segundo turno, né? Exatamente. O segundo turno começa, assim como foi emocionante o primeiro turno, já iremos começar a transmitir o segundo turno sábado. A gente aproveita e conversa e convida quem está em casa acompanhando, principalmente quem amante do futebol amazonense, sábado, três horas da tarde, no estádio Carlos Amites, abertura do segundo turno. Vamos começar a transmitir de novo o jogo Rio Negro e Fast Club. Promete também ser uma grande partida e o segundo turno promete, principalmente se já saiu campeão hoje, no caso, o Penarol, do primeiro turno. Olha, o Adeilson me deixou até com vontade de ir para Itacoatiara, Adriane, assistir esse jogo. Eu tenho certeza que você também está morrendo de vontade, porque você acompanhou ali bem de pertinho no campo o Barazão, né? E, portanto, a gente fica na ansiedade, né? Isso mesmo. Eu estou com muita vontade de ir, mas, infelizmente, não deu. Hoje, logo cedo, a nossa equipe de reportagem partiu para Itacoatiara para acompanhar essa partida que promete, né? Eu fiquei com muita vontade, mas vou ficar acompanhando tudo por aqui. Amanhã a gente vai trazer aqui no Manhã no Ar também o desdobramento, né? Quem venceu esse primeiro turno. Obrigada, Teia, pelas informações. E para você aí de casa, olha, os ingressos estão sendo vendidos, principalmente para quem mora em Itacoatiara ou para quem está indo para lá. Está sendo vendido desde ontem. São 2 mil ingressos que foram colocados à disposição do torcedor. É garantia de casa cheia, né? E, olha, para que todo mundo possa ir, os ingressos lá estão sendo vendidos a R$ 10,00, né? Um preço acessível para que toda a família possa torcer para os times nessa partida que promete hoje à noite. Aliás, hoje à tarde, né? A partir das 4 da tarde o jogo, 3h30 da tarde vai acontecer lá em Itacoatiara, lá no Flor de Mendonça. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Você acompanha a nossa programação ao vivo agora, o Fala Brasil, as notícias do Brasil do dia e o Alô Amazonas a partir das 11 horas. E antes da gente encerrar, a gente mostra as nossas imagens ao vivo feitas pelo nosso drone, que está na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, ali próximo ao 28 de agosto. Trânsito bastante intenso, no sentido de quem vai ali para a Boulevard Álvaro Maia, né? Para quem ainda não acessou o viaduto Miguel Arraes, a melhor opção para você é a Maceió. Com essas imagens, a gente vai ficando por aqui e deseja um ótimo dia para você. Amanhã, amanhã, a nota de volta, a partir das 6 horas, bem cedinho. Estou te esperando. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma